Espero que tem um cantinho para nós deixar a moto aqui né rapaziada Será que nós vamos achar alguma coisa? Acho que nós achamos um cantinho, será? Tem aviátora indo na frente ali velho A moto quase morreu Tem uma moto aqui na faixa zebrada E para achar uma vaga aqui vai ser foda Acho que vou tentar colocar... Tem uma moto ali Está mutando todo mundo aqui Japonês Japonês está mutando todo mundo carai Cê é louco cachorro Deixa a moto na onda essa bagaça Cê é louco cachorro Vixe eita porra Está mutando todo mundo ali Cê é louco cachorreira Vai para a zica Acho que vou lá para o... Colocar lá na... Lá do outro lado ali, sé é louco Os caras estão mutando todo mundo ali velho Pior aqui Olha lá, vou achar essa rojinha dessa Cê é louco cachorreira Cê é louco cachorreira Esse cara está metendo a caneta tiozão Fazer o retorno aqui agora Fazer o retorno aqui agora Onde que é? Olha debaixo da ponta Olha debaixo da ponta Vamos fazer o retorno ali rapaziada Vamos deixar a moto lá no... Vamos apagar para a noite nacional né Olha, metendo a caneta fi Cê é... Tá... Tá mutando todo mundo tiozão Cê é louco Cê é louco Cê é louco Os caras também vão deixar o carro Os caras deixam o carro em cima da faixa zebrada Aí foda tudo mesmo hein Aí os caras não perdoa tio Cê é louco Tô botando todo mundo tiozão Vamos fazer uma gambiarra aqui né rapaziada Nós só não pode levar multa também viu A roneteira Cê é louco Vamos na bota, vamos na bota Vamos na bota da roneteira 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 Me espera aí roneteira Me espera aí roneteira Me espera aí roneteira Caralho Bicha é bonita demais menino Escapamento original Barulho nenhum Cê é louco Bicha é linda hein Deixa eu ficar aqui atrás dela Coloquei álcool nessa porra dessa moto A bicha tá querendo apagar e morrer Cê é louco Bicha é bonita demais hein Olha o barulho da tatiazinha Olha o barulho da tatiazinha Bicha é muito linda Para ali pra nós achar um Uma vaga de moto Deixar a moto em algum lugar ali na frente Ah é ali na frente tem um Tem um estacionamento Que não paga Rapaziada Vamos deixar ali pra nós Enviar uns mensais Beleza rapaziada Acho que eu vou desligar o vídeo por aqui Ganha tempo aqui Ganha tempo aqui de barulho ali Beleza beleza Falou pra vocês aí Falou pra todo mundo Um abraço pra todos É nós tamo junto Tamo junto tamo junto Tamo junto e misturado Falou falou Tamo junto 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 Tamo junto